Prendeu um homem de 58 anos que é foragido da justiça. Segundo as investigações, desde a década de 90, ele aplica golpes em mulheres. Ele se relaciona com as vítimas para conseguir dinheiro. É um Don Juan profissional. No filme Prenda-me se for capaz, o ator Leonardo DiCaprio interpreta um jovem de 18 anos que sai pelo país aplicando golpes. Em cada cidade, ele inventa um personagem, médico, advogado e até copiloto de avião. Na vida real, uma história semelhante. Esse homem que tenta esconder o rosto é um foragido da justiça que teria aplicado vários golpes em mulheres. Assim como no filme, ele também interpretava personagens. Em cada cidade, ele era uma pessoa diferente. E assim, ele ia enganando as vítimas. Ele usa o mesmo método. Ele se aproxima, geralmente em senhoras com idade acima de 50 anos. Ele começa a desenvolver um relacionamento de amizade, às vezes até mesmo afetivo. E começa, de acordo com o perfil da vítima, ele desenvolve uma personalidade. Às vezes ele desenvolve uma personalidade mais humilde, um enfermeiro que precisa de dinheiro emprestado para a filha que está doente e tal. Ou, se não, ele desenvolve alguma personalidade de alto poder adquisitivo. Ele se passa por brigadeiro da aeronáutica, general do exército, diretor da Anvisa. E começa a propor algum tipo de investimento, que tem um terreno muito bom para a pessoa comprar, mas ele não tem dinheiro agora, daí a pessoa empresta. Laudelino Luiz Prauso, de 58 anos, foi preso em Navegantes. Ali, ele trabalhava como técnico de enfermagem, cuidando de idosos. Para as vítimas, ele dizia que o nome dele era André Luiz Nascimento. Em 2013, Laudelino chegou a ser preso no Paraná. Na época, segundo a investigação, ele já tinha enganado mais de 30 mulheres. Além disso, ele também tem passagens por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal. Apesar de ter vários personagens, ele sempre usava a mesma história, que era viúvo, tinha uma filha na França e adorava correr, participava inclusive de maratonas. Ele se aproximava das mulheres, ganhava a confiança delas, se relacionava e depois de um tempo, ele sempre arranjava uma desculpa para pedir dinheiro. O que chama a atenção é que ele aplicava esses golpes desde 1990. Essa vítima, que por segurança prefere não se identificar, conversou com a nossa equipe por telefone. Ela perdeu cerca de 6 mil reais. Os dois se conheceram em uma rodoviária. Trocamos o número de telefones, continuamos mandando mensagem, aparentava uma pessoa bem legal e ficamos trocando mensagem por um bom tempo. Até que acabamos nos encontrando e ele inventou várias histórias. Uma dela que tinha uma filha que estudava na França, que tinha sofrido um acidente, que ele foi para lá, que tinha que cuidar dela, ficou fora um bom tempo. Daí retornou, daí ele pediu dinheiro emprestado para mim e eu acabei emprestando dinheiro para ele. Foi a partir do depoimento dela que a Polícia Civil começou a investigar a situação e descobriu um rastro de crimes pelo país. Dentro dos delitos estão furto, roubo, apropriação em débita, sequestro relâmpago, estupro, crimes contra a fé pública e, especialmente, falsidade ideológica e estelionato. E, pelo que eu vi, desde então, desde, na verdade, 990, praticamente todo ano tem algum registro parecido em estados diferentes, cidades diferentes. Quando ele vê que a notícia chegou até a autoridade policial, já tem uma ação penal, aí ele deixa a cidade, muda totalmente de vida e desenvolve o mesmo método em outro local. A lista de vítimas e de locais onde ele atuava pode ser ainda maior. Ele tem três registros de identidade e pode ter usado outros nomes falsos. A polícia acredita que, após a divulgação das imagens, outras mulheres procurem a delegacia para denunciar o impostor. O Laudelino não quis se defender das acusações. Ele foi encaminhado para o presídio, pois já tinha mandado de prisão expedido no Rio Grande do Sul contra ele. Para as vítimas, não há dúvidas. Ele é um Dom Juan profissional. E, para mim, ele se apresentou como mulher de enfermeiro, cuidador de idosos. E era uma pessoa bem religiosa, bem católica. Então, ele aparentava ser uma pessoa, assim, era bem respeitador, bem educado. Então, jamais suspeitaria que ele era um golpista, um falsário, da maneira que ele é.